Música Neste 12 de junho, dia dos namorados, o Palácio Tiradentes abriu as portas para ensaios fotográficos. O prédio que completou 98 anos em maio, encanta quem passa pelo centro do Rio. O casal de fotógrafos, Jennifer e Walter Tricarico, chegou cedinho para não perder a oportunidade. Um cenário deslumbrante que, além de contar a história da política nacional, chama a atenção pela beleza arquitetônica, digna de contos de fadas. Quando eu fiquei sabendo da notícia que aqui estava disponível para fazer ensaio, eu não pensei duas vezes. E aí mandei e-mail, pedi autorizações, autorizaram e a gente está muito feliz de estar aqui hoje, de estar podendo fazer essas fotos. A gente vai estar com amigos casal aí, que a gente vai estar fotografando eles, eles também vão fotografar a gente. A gente também quer ter essa experiência de ter fotos aqui no Palácio, né? Para mim, estar dentro de um ambiente como esse, podendo fazer registros e me sentir só um pouquinho como as pessoas se sentiam antigamente, num lugar tão rico e com uma beleza tão única, é muito especial. Então, assim, fico muito feliz. Essa é a primeira vez que a sede histórica do Parlamento Fluminense é aberta para o público realizar ensaios fotográficos. Diariamente, os visitantes fazem fotos nas escadarias e na entrada do Palácio. Segundo a Subdiretora-Geral de Cultura da LERJ, Fernanda Figueiredo, a procura para ensaios e cerimônias no Palácio é alta, mas por conta das atividades parlamentares, não é possível atender aos pedidos. A gente recebe essa demanda dos casais durante todo o ano e por conta das atividades legislativas e da própria visita guiada, a gente não consegue atender toda essa demanda. Então, a gente decidiu hoje, para celebrar o amor, abrir as portas do Palácio Tiradentes para todos os casais apaixonados. A gente vai ter o saguão principal, todos os corredores do Palácio Tiradentes e a joia rara, que é o Salão Nobre, o lugar mais encantador e mais aguardado por todos os casais. O resultado faz os olhos brilharem. Um momento único, que além de ser registrado através de uma fotografia, certamente ficará marcado no coração de cada casal. A gente sempre sonha em estar tendo uma fotografia como essa, num lugar desse maravilhoso aqui no Rio de Janeiro. É coisa de outro mundo mesmo. É uma oportunidade única. Foi tudo preparado para esse momento aqui. Tenho certeza disso que já tinha sido preparado para esse dia acontecer. Tchau, tchau.